Oi, tudo bem? Olá, eu sou o Carlos Smith. Seja bem-vindo a TV Fã, fã de filme e notícia de filme sério. O filme é passar na sessão da tarde, A Princesa e o Sapo. É o filme é passar na sessão da tarde. Esse filme é de 2009, é um filme dos Estados Unidos, A Princesa e o Sapo. É um filme de 2009, dos Estados Unidos. O filme é um gênero comédia, musical, romance e fantasia, A Princesa e o Sapo. O filme é passar na sessão da tarde. É um filme animado da Walt Disney, estúdio baseado no conto, O Príncipe e o Sapo. Esse é o primeiro longa produzido com animação tradicional, desde Home of the Range 2004. Tiana é uma moça que vive na lendária cidade de Nova Poleões. É um berço do dia que sonha. Um dia abriu um restaurante onde as pessoas, todos os lugares, façam filas enormes para experimentar sua comida. Esse filme é um devançamento de 105 milhões, foram gastos do filme de 105 milhões, o filme arrecadou 267 milhões, A Princesa e o Sapo. O filme passa na sessão da tarde. O nome original em inglês do filme é The Princess Are The Frog. O nome original em inglês do filme, o cantor, o cantor Neyon, compôs a música que toca nos créditos do filme, que chama-se Never Colonel Needle. Esse filme foi lançado nos Estados Unidos e no Brasil dia 11 de dezembro de 2009. O filme é produzido pela Walt Disney Pictures, distribuído pela Walt Disney Pictures. Se você gostou, eu sou sempre fã, fã de filme, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON